Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua citação econômica e financeira. E hoje que nós temos aí dentro da B3 uma infinidade de empresas, uma infinidade de opções de investimentos e naturalmente que dentro de todas as opções nós temos que procurar aquelas melhores, aquelas que nos passem mais segurança, nos passem mais confiança na hora de fazer esse investimento. E essa segurança, essa confiança passa necessariamente pelos números apresentados pela empresa. Por quê? Ao fazer o investimento, investimento é buscar retorno e com esse retorno construir um patrimônio. E esse retorno só vem se a empresa for lucrativa e o retorno ele sempre vai andar junto com um item chamado risco. Então nós temos o risco e temos o retorno. E aí nós temos que avaliar quais os riscos envolvidos na operação e quais os retornos que nós vamos ter também dentro dessas operações. E tudo isso a gente consegue ver através das demonstrações contábeis. A empresa tem que estar bem financeiramente, com o endividamento equilibrado e naturalmente que a empresa tem que ser lucrativa. E aqui na Bolsa nós temos aqui um processo de garimpagem que inclusive quem nos ajuda muito são justamente os nossos inscritos que nos mandam sugestões e a gente vai garimpar a Bolsa para trazer todas essas opções de investimentos. E no caso dessa empresa, a indicação veio do Daniel Pagnin. Oi Daniel, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua sugestão. Um prazer poder lhe atender. Mas caso vocês também queiram análise de outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui no canal Silas Negraf. E aproveita, manda sua sugestão, dá o like, faça sua inscrição e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E a empresa indicada pelo Daniel Pagnin vem lá do Rio Grande do Sul, lá de Lajeado no Rio Grande do Sul. Trata-se da Minupar Participações S.A. E o que é a Minupar? A Minupar, na verdade, ela é uma hold que envolve ali, que abrange algumas empresas, sendo que a principal delas é a Minuano Alimentos. Mas toda essa história, ela começa lá em 1946, através de Norberto Jagger. O Norberto Jagger, ele começa a sua vida com uma fábrica de embalagens e também trabalhando com tipografia. Aí no ano de 1955, ele muda totalmente o foco, muda totalmente o seu ramo de atividade e passa a trabalhar com avicultura. E aí, a partir desse momento que ele vai trabalhando com avicultura, com corte, abate e venda de carne de aves, aí a empresa começa a se desenvolver. Chega na década de 70, ela se transforma numa das principais empresas do Brasil dentro do seu setor. Já chegando no ano de 1984, amplia ainda mais a sua participação, indo agora para a suinocultura. Porém, ao comprar duas fábricas ligadas à suinocultura, acabou não dando o resultado esperado. Teve que fechar essas duas unidades e voltar apenas para o setor de aves. Já no ano de 1990, altera a razão social e passa a ser Minu Par participações ECA. E na sequência, também se transforma agora numa sociedade anônima de capital aberto, tendo as suas ações negociadas em bolsa. A partir dos anos 2000, 2002, mais precisamente, a empresa começou a ter uma série de problemas financeiros, não restando outra alternativa, a não ser a concordata. A concordata, que hoje é chamada de recuperação judicial e na época era chamada de concordata. E nessa concordata, com as dificuldades que a empresa tinha, praticamente ele teve que arrendar todas, a empresa teve que arrendar todas as suas instalações para produzir para outras empresas. Já no ano de 2007, com a situação um pouquinho mais equilibrada, aí volta a produzir com uma marca própria, marca Minu. E aí vai conciliando a fábrica, parte produzindo para terceiros e parte produzindo com a sua marca própria e vem tentando aí um processo de recuperação. O processo esse está bastante difícil, bastante complicado, tanto é que a empresa ainda carrega dentro de si um passivo tributário bastante significativo e vem lutando aí para poder se equilibrar. Agora, mais recentemente, no ano de 2020, tentaram fazer o fechamento do capital da empresa, porém não conseguiram fazer esse fechamento do capital. E aí a empresa continua sendo uma SA de capital aberto e tem hoje um free float ainda aproximadamente 33% das ações disponibilizadas no mercado. Mas para que possamos saber como está a situação da Minupar Participações, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e do primeiro semestre agora do ano de 2022. E vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa desde então. Dito isso, então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Minupar Participações, essa é a referência 2019, 2020, 2021 e também agora do primeiro semestre do ano de 2022. E como eu disse para vocês, vamos dentro dos números entender como que vem funcionando a empresa, como que está o desempenho da empresa. Então, começando aqui pela parte de ativo, quando você pega o balanço da empresa, a primeira parte que aparece lá é o ativo. E ativos são o quê? Todos os bens e direitos que estão dentro do patrimônio da empresa. E eles são separados aqui em ativo circulante, que é o capital de dinheiro, e ativo não circulante, que é praticamente o capital fixo. Apesar de termos aqui o realizável a longo prazo, que vai se realizar num prazo superior a um ano, mas o restante que é considerado como capital fixo. E o total do ativo, então, ele fechou em 2019 em R$199 milhões. Desses R$199 milhões, vamos ver uma parte significativa aqui como imobilizado. Máquinas, equipamentos, instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E essa parte aqui de investimento são as participações, que como a gente falou há pouco, a Minopar é uma holding, que controla outras empresas. Então, os investimentos nas outras empresas aparecem aqui. E aqui no ativo circulante é o capital de dinheiro, são os recursos que a empresa usa para trabalhar no seu dia a dia. E no ano de 2019, ele totalizava aqui R$63 milhões, o que equivalia a 31,6% de todo ativo da empresa. Em 2019, a empresa fechou com apenas R$283 mil em dinheiro, em caixa, banca, aplicação, R$55 milhões em contas a receber e os estoques que totalizavam R$7 milhões em 2019. Indo para o ano de 2020, o ativo total pula para R$244 milhões, permanece praticamente inalterado, imobilizado, bem como as imobilizações e os investimentos. E aumenta aqui o capital de dinheiro. O capital de dinheiro pula para R$105 milhões, 43,2% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa continua baixo, R$137 mil. Aumenta o quanto você recebeu para R$94 milhões e um pequeno aumento aqui nos estoques, que agora fecha em R$10 milhões. Indo para o ano de 2021, a empresa aumenta um pouco mais do seu tamanho, R$266 milhões. Observe que o imobilizado, R$91, R$92, R$89, ele praticamente não sofre alteração. Pelo contrário, até essa pequena queda aqui em função da depreciação. O investimento permanece o mesmo praticamente e aumenta um pouquinho mais o capital de dinheiro, R$127 milhões com 47,8% de representatividade. Melhora um pouquinho a posição de caixa, apesar de permanecer baixo, R$859 mil, R$104 milhões em contos a receber e o estoque R$12 milhões. Seis meses depois, agora em 30 do 6, fecha aqui com R$292 milhões em ativo. E desses R$292 milhões, R$148 milhões é o ativo circulante, que passa agora a ser metade da empresa. Aumenta aqui o conto a receber para R$120 milhões, mais uma pequena elevação no estoque e o volume de dinheiro em caixa apenas R$120 mil. Então está aqui como que vem funcionando a empresa ao longo desse período. Então, em termos de investimentos na estrutura da empresa, praticamente não está havendo esses investimentos. O que está tendo aqui é uma melhora no capital de dinheiro. E essa melhora no capital de dinheiro, ela vem justamente no item contas a receber. Olhando agora o endividamento da empresa, vemos aqui que em 2019 a empresa fechou com um endividamento total de R$592 milhões. E aí aparece esse número aqui que é bastante assustador, R$296. Mas o que quer dizer isso aqui? Reparem que todo o patrimônio da empresa dá R$199 milhões. Quer dizer, tudo, tudo, tudo que tem dentro da empresa é R$199 milhões. E ela deve R$592 milhões. Quer dizer, ela deve tudo que ela tem e mais um tanto ainda. A razão pela qual o total da dívida é de R$296% de tudo aquilo que a empresa tem. Com isso, o patrimônio líquido é negativo. Fecha com R$393 milhões de PL negativo. Até porque aqui onde era para ter a reserva de lucros, está aí de parênteses aqui, então são prejuízos acumulados que a empresa vem carregando de exercícios anteriores. E indo para o ano de 2020, o endividamento vai para R$619 milhões, o peso dele é 253%. A empresa tem um patrimônio de R$244 milhões e deve R$619 PL negativo. R$375 milhões, R$536 milhões de prejuízos que são acumulados de exercícios anteriores. Em 2021, o endividamento R$611 milhões, 228% o peso da dívida em relação ao patrimônio da empresa. E o PL continua negativo, R$344 milhões, naturalmente que vem diminuindo. E prejuízos acumulados R$503 milhões. E agora em junho, aí o endividamento fecha em R$618 milhões contra um ativo total de R$292, 211% o tamanho da dívida. E aí naturalmente que o PL negativo, R$326 milhões. Então reparem que o endividamento é bem maior do que tudo aquilo que a empresa tem. E que o PL negativo, ele vem reduzindo gradativamente. Mas de um prejuízo acumulado de R$556 milhões, hoje o prejuízo acumulado é de R$488 milhões. Mostrando que a viagem da Minopar ainda será longa para amortizar todo esse prejuízo que ela vem carregando de exercícios anteriores. Mas para que possa amenizar esse PL negativo e esses prejuízos acumulados, a empresa tem que gerar resultado. Então vamos olhar aqui na DRE. Em 2019, ela faturava R$235 milhões. Em 2020, R$259 milhões. Em 2021, R$319 milhões. E agora em 30 dos 6, R$177 milhões. O que nos projeta um faturamento de perto de R$350 milhões. Então reparem que o faturamento da empresa, ele vem crescendo ali gradativamente. Em 2019, ela fecha com R$33 milhões de prejuízo. E a partir de 2020, ela começa a dar lucro. R$16 milhões, R$33 milhões em 2021. R$16 milhões acumulado até junho. O que também nos projeta um lucro de pelo menos R$33 milhões agora em 2022. Então a empresa, desde 2020, ela voltou a dar lucro. Apesar que o lucro ainda é pequeno diante de um prejuízo acumulado tão grande. Não trago para vocês os demais gráficos aqui, até porque, ao analisarmos a situação financeira da empresa, basta olhar nessa linha aqui. Ativo circulante, capital de híro R$148 milhões. Então quer dizer, se a empresa pegar tudo aquilo que ela tem, dinheiro, receber suas contas e receber, vender seus estoques, ela fecha com R$148 milhões. E qual é a dívida que ela tem que pagar no curto prazo? Ela tem uma dívida de R$522 milhões. Então mostra que a empresa, com aquilo que ela tem, ela não consegue pagar suas dívidas. Então, consequentemente, é uma empresa que vem com muita dificuldade financeira. Falei anteriormente sobre a questão de passivos tributários. Reparem que a empresa não tem dívida com bancos. Então, praticamente, não tem dívida com banco. Aonde que ela tem dívida? Aqui nessas outras obrigações, com dívidas fiscais, que é o chamado passivo tributário. Então, a situação financeira da empresa, com aquilo que ela tem, ela não paga as suas dívidas. É a razão pela qual ela deve ter muita dificuldade em pagar suas contas no dia a dia. O endividamento da empresa, extremamente alto. Então, uma empresa que deve bem mais do que tudo aquilo que ela tem. Em termos de resultado, a empresa começa, desde 2020, a apresentar já resultados. Apesar que, como a gente já citou, a viagem da Minopar ainda será muito longa para poder consertar todo o estrago feito nas demonstrações contábeis da empresa. Também não trago aqui o outro gráfico relacionado aos indicadores das ações. Por que? Não tem lucro por ação. Quer dizer, na verdade, agora começa a ter um lucro por ação de R$16 milhões. A empresa não tem dividendos, até em função do alto volume de prejuízos acumulados. A empresa tem um valor patrimonial negativo, até porque o PL é negativo. E a sua relação preço barra lucro também não existe, até porque a empresa tem que dar lucro, mas o problema dela ainda é recuperar todo o PL negativo. Então, está aqui conhecido como está a situação da Minopar, agora no dia 30 de junho de 2022. Mas trago para vocês aqui esse gráfico aqui, extraído lá do Google, digitando lá o ticket da empresa e colocando ali cinco anos para que a gente possa ver como que vem se comportando o valor das ações da Minopar ao longo desse período. Começando lá pelo ano de 2017, em setembro de 2017, as ações da Minopar estavam sendo cotadas na época perto de R$3. E aí você vai ver que ele vai praticamente em uma linha reta ali até 2019, só que vai caindo aos pouquinhos dos R$3, beirando ali praticamente os R$2. E a partir de 2019, as ações dão uma disparadinha. Aí elas começam a trafegar na faixa de R$6, chegam até o ano de 2020, também trafegando na faixa de R$6. Depois de uma pequena queda, volta ali para uma estabilidade de R$6. E aí no começo de 2021, aí você vai ver ali um pico que a empresa dá. Nesse pico ali, ela chega a ter ali um valor de aproximadamente ali R$22, R$23. Olha só que coisa louca. Praticamente R$23, que era o valor de uma ação da Minopar. E isso lá em junho, praticamente um ano e pouco atrás, em junho de 2021. Só que nesse movimento ali, dá para se observar que ele foi muito esporádico e sem sustentação. Tanto é que ele aí já despenca, já despenca e volta ali para a faixa dos R$6. E hoje as ações, então, elas continuam ali sendo negociadas agora praticamente na faixa de R$7. Então, por ali você vê quando que a ação teve o seu valor menor, quando que a ação teve o seu valor maior e como que vem se comportando o valor das ações da Minopar ao longo desse período. Fechando agora com uma cotação de R$7,70 aproximadamente. Cotação essa do último dia 26 de agosto, quando dá extração dos números para a gravação desse vídeo. Tá então, mais uma empresa analisada lá do Rio Grande do Sul, lá de Lajeado. Falar em Rio Grande do Sul, um grande abraço para todo mundo lá do Rio Grande do Sul. Os nossos inscritos que participam aqui conosco, aqui que nos mandam mensagens. Agradeço muito, né? Inclusive até a respeito das empresas aí, tivemos que fazer todo o trabalho de pesquisa. As informações não estavam assim fáceis de achar. Então, a gente teve que garimpar bastante para achar essas informações. Mas caso você tenha mais informações a respeito da Minopar, participações, manda para a gente, entra lá, manda mensagem lá, contando um pouco mais a respeito da empresa, né? Para que nos próximos vídeos a gente possa contar uma história mais completa um pouquinho, né? Porque nem sempre as empresas que a gente analisa aqui conseguimos achar as informações de uma forma bastante organizada, simples e fácil. Muitas vezes você tem que garimpar em diversos lugares para tentar formar um quebra-cabeça ali que retrate um pouquinho mais da empresa, né? Então, caso vocês tenham outras informações, fique à vontade. Até porque o canal Silas Negra é um canal de construção de conhecimentos. Então, vocês participam conosco aqui construindo esses conhecimentos. E ao construirmos esses conhecimentos, a gente reparte esses conhecimentos com outras pessoas. Para quem está investindo em ações, para quem está começando a investir em ações, então é fundamental ter um pouco mais de conhecimento, ter um pouquinho mais de informação para na hora de tomar as decisões, tomar de forma mais assertiva possível. E com isso minimiza risco, com isso potencializa probabilidades de ganho para lá na frente ter um patrimônio. E esse patrimônio que lá na frente vai lhe dar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL